Agora vamos abordar uma obra do modernismo da geração de 30 de Graciliano Ramos, o grande memorialista desse momento. Graciliano Ramos nasceu em Quebrângulo, Alagoas, um interiorzinho de Alagoas, inclusive Alagoas vai estar presente sempre em suas obras. Foi envolvido político, preso político inclusive, essa obra que nós vamos abordar hoje, que é a obra Angústia, ela foi escrita na prisão, teve grande repercussão no momento, e o próprio Graciliano Ramos durante a sua vida, ele era muito introspectivo, muito calado, não tinha grandes amigos, não era muito de falar, de passear, e isso transparece em sua obra. Angústia faz parte de uma trilogia, Caetés, São Bernardo e Angústia, que não são continuações, mas que são momentos em que o autor faz essa introspecção cada vez mais profunda. Com certeza, Angústia é a mais profunda das três, até porque é o que fecha o ciclo. Essa obra ganhou o prêmio Lima Barreto e ficou realmente muito conhecida, dando a grandiosidade ao autor. É importante sabermos que ela acontece na geração de 30, modernismo. E o que é que tem nessa geração de 30? Nós vamos ter uma preocupação social. Então observe que através do personagem Luiz da Silva, nós vamos encontrar aí questões que analogicamente são comparadas com a realidade. Vamos à obra. Angústia, a obra e o título já nos diz muito sobre o que vai acontecer. Ela é escrita em primeira pessoa e isso é muito importante para que você entenda que tudo que está ali é da visão do personagem. Não há aí um julgamento, é o que ele sente e o que ele consegue ver. Talvez não tenha sido daquela forma, mas ele se sente completamente daquele jeito. Luiz já havia sido muito, muito, muito pobre. Na verdade, entre o dinheiro do avô, do pai, até ele, né, esse dinheiro foi diminuindo e ele chegou a pedir nas ruas a ser mendigo. E aí consegue passar em um concurso público e quando ele começa a ganhar dinheiro, né, ele começa a guardar esse dinheiro. Ele não gasta com nada, ele guarda esse dinheiro com muito sacrifício, tem uma casa e lá mora ele e Vitória, que é a empregada da casa. Eles têm pouquíssimo contato de conversa, até porque Luiz é muito introspectivo. A ideia do personagem aí é realmente ele com ele próprio. E aí moram os dois nessa casa, ele paga um salariozinho a Vitória, ela tem um costume muito esquisito, né, Quando ela recebe o salário, ela vai lá na última planta do quintal, faz um buraquinho, cava, guarda as moedas, deixa tudo lá guardadinho, não gasta nada, né. E o Luiz achava até interessante esse jeito de ela guardar o dinheiro. Ele guardava o dele no banco, até porque era funcionário público e tal. Certo dia, chega uma vizinha nova para morar na casa colada com a casa dele, que é a Marina. E aí ele começa a observar os seus cabelos da cor do sol, né, e o quintal deles dois, dá aí uma impressão de que esse quintal era separado por cerca, isso não tem dito exatamente lá, mas comenta-se na obra que pelo quintal eles se viam e tiveram alguns encontros amorosos nesse quintal. Nesse momento cabe falar sobre a simbologia da água, né. A água aparece na obra como uma questão de purificação mesmo. O Luiz, ele passava horas no banheiro. Tem uma determinada passagem lá que ele diz que entrou às seis horas e saiu às oito, né, imagine um banho aí de duas horas. Mas era a questão de se sentir limpo, tá. Ele lembrava de uma infância que brincava sempre sozinho, que não tinha amigos, e se sentia às vezes meio sujo, lavava as mãos com muita frequência. É comum aparecer aí essa questão da simbologia da água, né, observe isso, anote, preste atenção a esse ponto. Continuando na história, o que é que acontece? Um dia a mãe de Marina vê que os dois estavam tendo lá um encontro amoroso, e aí resolve pressioná-lo para casar. Tudo bem, ele aceita o casamento, está apaixonadíssimo por Marina, e aí Marina, interesseiríssima, né, o pai dela ainda diz, rapaz, não se case com essa moça, ela não sabe fazer nada, ela não quer trabalhar, ela não quer cozinhar, ela não é uma boa dona de casa. Pense bem, a mãe de Marina fica com ódio, como é que pode? O próprio pai querer desmanchar o casamento da filha assim, mas, nesse momento, Luiz já apaixonado, aceita se casar com Marina, e tira todo o dinheiro do banco, olha só, dinheirinho que ele guardou, suado, né, e entrega para que Marina compre o enxoval. Marina compra algumas coisas, mas ela compra mais a maquiagem para ela. Nesse momento, o autor mostra a futilidade de Marina. Ela não estava muito lá preocupada com o casamento ou com Luiz em si, mas com as coisas que iria ganhar. O tempo passa e Luiz começa a sentir um distanciamento entre ele e Marina, e começa a observar que ela chega da rua com sacolas, que não foi ele que deu. Aliás, ele estava agora sem dinheiro nenhum, porque todo o dinheiro que ele tinha, 10 mil réis no banco, ele tirou e deu para ela comprar o enxoval. Aí, um certo dia, né, ia ter uma peça no teatro, e ele queria ir, mas não tinha dinheiro para comprar. E ele percebeu que chegou um carro, uma limusinha, na casa de Marina, e ela saiu com um vestido azul muito bonito, que provavelmente teria sido o vestido que ela comprara no dia anterior, quando chegou com uma imensa sacola. Tudo isso ele observava sem dizer nada. Agora, o afastamento dele e Marina já era total. E ele começa a investigar tudo isso, né, e percebe que Marina estava tendo um caso com o Julião Tavares. Julião Tavares era um mau caráter, né, ele usava do dinheiro que tinha para se aproveitar das moças, se divertir e depois deixar para lá. E aí, Luiz começa a ficar louco, desenvolve uma espécie de loucura, né, e ele fica no quarto dele, ouvindo os sussurros e gemidos de Marina durante a noite, imaginando cenas de amor entre Marina e Julião. Passa um tempo trancado dentro de casa, não vai alugar nenhum, né, no dia dessa peça de teatro que ele queria ir e não pôde, e viu ela saindo na limusine, ele se desespera, gente, ele se desespera tanto que acontece algo muito inusitado. Ele rouba a Vitória, que mora na casa dele. Ele vai lá no pé da planta, cata as moedas, sabia que ela guardava lá, pega tudo. Quando ele vê que o dinheiro não dá para comprar o ingresso, ele começa a beber, então ele bebe muito e fica caído no chão, o que mostra aí, né, uma depressão total e absoluta, por conta do amor não correspondido de Marina. Passam-se muitos dias, ele não vê mais Marina durante um tempo, começa a seguir o Julião Tavares e ele observa que o Julião Tavares já está se encontrando com outras pessoas. E o ódio dele pelo Julião vai aumentando cada vez mais, porque ele pensa assim, ele nem queria namorar Marina e tirou a noiva de mim. Se encontra com Marina sem querer um dia, né, se esbarram numa esquina e ele observa que ela está grávida. Esse dia foi, assim, de muito espanto para ele, né, porque ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Julião havia engravidado Marina e não queria mais ficar com ela. Então, ele entendeu, né, de repente, e começa a seguir os dois. Segue a Marina, segue o Julião, vê que ela vai um dia numa cartomante saber o sexo da criança, numa parteira depois, e ele fica imaginando se ela vai tirar a criança, mas ela não tira, enfim. E ele planeja, né, com uma corda que ele ganhou de um mendigo que passava na casa dele e ele, como já havia sido mendigo, dava sempre coisas que ele pediu, comida, café. E em troca, em agradecimento, esse mendigo deu a ele uma corda. Inclusive, em análise, essa corda, né, é um símbolo fálico, assim como os canos da casa que aparecem constantemente nas descrições, né, e isso lembra uma questão da sexualidade, né, da autoposição que o Luiz poderia ter e não tem, tá? Tudo isso são simbologias que o autor vai colocando para você ir interpretando ao longo da história. Com essa corda, ele planeja, né, um dia ele sai com a corda na mão e segue Julião Tavares, que se encontra com uma mocinha bem jovem, ele espera, Julião Tavares namora, passa uma boa parte da noite, já sai de lá de madrugada e o Luiz esperando, né? E aí ele enforca o Julião Tavares com essa corda que ele ganhava do mendigo. E para forjar, que não teria sido um assassinato, ele prende a corda em um galho de uma árvore e forja um suicídio, né, como se Julião Tavares tivesse se suicidado. Com aquilo ali, ele se sente completamente vingado, mas tranca-se em seu quarto e começa a pensar em tudo que ele fez, se ele merece perdão, se ele não merece, se a Marina vai ficar com ele, se ela vai ficar feliz porque ele fez isso por ela, né? São pensamentos atormentadores que geram uma angústia muito grande no personagem, daí o nome, né, ele passa toda a obra muito angustiado, muito desesperado com a sua situação e a gente fica, né, sabendo aí, nesse momento, o motivo disso. Na verdade, quando nós começamos a ler o livro, a gente percebe que ele está se sentindo culpado por algo, mas a gente não sabe o que é esse algo. Desenrola-se a história toda e no final você entende que a angústia dele é porque ele matou alguém, né, ele se sente culpado e desesperado por conta disso, se tranca dentro de casa e não sai mais para lugar nenhum. Nós não ficamos sabendo o que é que acontece com Marina, porque a história se finaliza aí, né, até porque a grande questão do autor era colocar o comportamento da época, né, meninas, moças, interesseiras e homens que, porque tinham dinheiro, se aproveitavam dessa situação de interesse das moças. Ao mesmo tempo, pessoas que tinham dificuldades financeiras e que conseguiram vencer com concursos públicos, né, com cargos, mas que, mesmo assim, nem sempre eram felizes na vida. Como o vestibular pode abordar essa obra, a angústia, né? Nós podemos aí, primeiro, observar a questão da purificação da água, falado anteriormente, da sexualidade, representada aí pelos símbolos fálicos, os canos da casa, a corda com que ele mata Julião, e a questão em si da angústia, né, da introspecção. Lembrar sempre que Graciliano Ramos é introspectivo, memorialista, que ele faz com que os seus personagens reflitam sobre as suas ações, reflitam sobre os seus comportamentos e se culpem também por isso, terminem sozinhos, tristes, abandonados, né? Esse abandono, essa depressão também pode ser pedido aí, em algum momento, pela questão do próprio autor, né? Há quem diga que essas características são próprias do Graciliano Ramos, por si mesmo, né? E que ele transpõe para o papel os seus sentimentos. Então, boa prova para vocês e até mais!